2, 6, 7, 8... ** analysiva de bola de bola de bola de bola de bola de bola... 3, 7, 8... Acho que a gente tá ao vivo... A gente tá ao vivo aí, beleza pessoal... blowgames, com usado vídeo de vocês... Vamos jogar aqui a tardezinha... Vamos jogar o... Tá precisando se você já jogar agora... A tarde mesmo... Vamos jogar o coffeezinho cartoso aqui... Eu trouxe uma live de noite... Certo sim, eu não tenho jogado natal Eu vou trazer agora aquele dia Eu jogo Link e a noite a gente vai Provavelmente jogar o Resident Evil ou o Doki Doki Provavelmente Resident Evil Eu jogo um tanto, eu não sei se eu vou jogar o dia inteiro Talvez eu jogo até as 4, até as 4 e meia E depois eu jogo talvez o Doki Doki E o Resident Evil, né Doki Doki pra gente ver os finales, as histórias paralelas E depois talvez começar uma nova Aula pra poder fazer o final da Natsuki E foi lá E depois seguir os esquemas dos troféus Pra fazer os troféus lá do bagulho lá Aí a gente vai ter que ver Tutorial, não, vai ter que ver Como se fala, dicas, né Vamos ter que ver Como se fala Ai, ai, é como se for Tem um nome certinho pra coisar mesmo, né Quando é de coisa pra seguir Coisa de troféu, aí esqueci o nome Ai, é Vamos seguir as dicas, né Deixa eu chamar de dicas, né Só que ele não tá ainda com o logo, né Porque eu não sei se ainda tem definido o logo no jogo, né Fiquei um negócio A gente achou dois bonecos A Sherman foi o primeiro Agora o Shuei O Shuei, não foi incrível que pareça o Shuei Mas que eu tava menos esperando que ia ser bom Eu tava melhor que o Ashiro e o Chris Agora a gente tem que ver Entre o Chris e o Ashiro e o Kyo Que o Yoro não dá Eu tenho que coisê Contra a CPU ele é bom Mas contra jogador, tipo, não dá não Ele tem algumas coisas que, tipo Ah, não dá Que pra quem joga com ele Só que eu não consigo dar aqueles bagulho do Yoro Aqueles chutinhos Que é o que quebra a defesa, né Tem o pessoal que sabe, mas tipo Eu já não consegui me adequar não Teve um outro rapaz que eu joguei contra Eu acho que eu era Se não me engano Um rapaz que eu jogou aqui Até sexta e depois não combinou pra jogar Sei lá Mas eu acho que eu joguei com um amigo ontem lá De PSC, né E eu acho que é a única pessoa que eu me jogar bem Com aquela Apesar que é a única pessoa que eu me jogar de dois Tipo, eu e o cara jogou bem Até, velho Nossa, eu sei como ela joga com a boneca Nossa, muito ruim, velho Ela e a Tito Nossa, as piores As piores Não sei qual das duas é pior Mas acho que Sei lá, velho Eu tô em dúvida, velho Que a dois tem uns ataques Meio, sei lá Meio Ataque Só que o ataque vai pra pasta do personagem Sei lá E aí E aí E aí Ela fica muito vulnerável Sei lá, velho O Chris também tem uns golpes vulneráveis Tipo A Shemmy é uma das poucas Que tem Ela e o Shunha Tem pouco golpe Que deixa eles vulneráveis Eles conseguem agir rápido A Shemmy, por quê? Por isso que a Shemmy é lenta Não é tão rápido Que ela é de agarrão, né E ela consegue ter um pouco Negócio conegável Só que também tem Tipo, alguns golpes dela Se ela dá Ela fica meio vulnerável Todos tem, né O melhor de jogos de outra Tem isso, né Sempre vai ter um golpe Que você dá um forte O cara defender O cara pode revidar E você não vai ter tempo De defender, né O dele é de defender Ai, ai, ai Peraí que eu fiz Fiz caquinha aqui Quase que eu comprei O bagulho do Guçang Ai, caralho Quase que eu fiz Cacá Deixa eu coisar de novo Um, dois Um, dois Um, dois Aqui Vamos copiar Colar Deixa eu ver aqui Deixa eu tirar isso aí Ai, cinco caracteres Ai, que droga, velho Quatro caracteres Tá bom, já foi Vamos lá Twitter são Estão compreendo Twitter Twitter Os caral Os caral Já tô, já tô Já tô Indo pro Pro segundo Pro segundo Prestígio, né Ah, que o código Tá gostosinho de jogar Esse código Tá gostosinho de jogar Tipo Não, o outro Tava gostoso Pra cama Só que Tipo Ah, se eu sou Quase denúncia De uma era Eu não sei Um cara Mostrou certas coisas Pra mina Nossa Que do cara X-3 de Raimundo 6 É, puta Falei Esses caras Aqui Nossa Espera Que esse X-Rocochete D7 Que outras Empresas Use também Mas Vai ser Vai ser Mais no Warzone Da novo Mapa Só que Foi adiado Pro dia Oito Né Mas Um seis Dia de adiamento Mas É bom Porque Provavelmente Tá tendo As treta Na Activision Barra Activision Blizzard Igual Não sei se Activision Comprar Blizzard Não sei O que Eu sei Que Exigiam Toda As Duas Agora É Activision Tá Passando Por Um Negocio Coisa Lá Mesmo Tem Um Cara Que Estão Doido Pra Tirar Um Caralho Tem Que Sai Mesmo O Cara Deixou Certos Abuso Acontecer Então Tem Que Tem Que Tem Que O Certo Tem Que Ser O Certo Então Espero Que Sai Entre O Caralho Melhor As Coisas Melhor O Serviço Do Pessoal Os Abus As Coisas Muito Zoado Os Desenvol Tem Direito De Trabalhar Decentemente Tem Que Ter Respeito Com Eles Porque Os Caralho Criar Um De Alva Adiado E Os Desenvol De Qualquer Coisa Tem Que Tem Se Valor Mesmo As Empresas Ficar Coisando Visualizando Serviço Dos Outros Veio Acho Que É Fá Desenhar Um Negócio Bem Difícil Criar Algo Difícil Ou seja Roteiro Desde Roteiro As Coisas O Que Tem Negócio De Se De Games Ou Tem Não Falar Tem Que Passar No Roteiro Que Os Outros Não Roubam É Que Tem Muita Gente Que Rouba A Ideia Então Tem Que Cuidado Então Se Tinha Algum Ideia Faz No Papel Coisa Escreve Coloca Alguma Coisa Que Provar Que O Bagulho Seu Antes De Alguém Querer Roubar Infelizmente É Que Acreditar Nada Se Mas É Normal Infelizmente Tem Uma Hora Que Não Tem O Que Fazer Aí Infelizmente Vai Ter Que Copiar Certas Coisas Só Que Você Tem Que Fazer Do Seu Jeito Jogar Em E Ver Trio Número Jogo É Trio Número Três Que Eu Tô Tentando Trio Vé e aqui ó eu não tenho ranking para começar eu tô jogando com outro controle isolado mas eu vou agora vou trocar é que o outro não carregou eu botei para carregar ontem ontem eu não deixei carregar muito eu tô pegando agora né porque para carregar desde a uma hora até agora não carregou e eu já pensou tô comprando se eu não consigo jogar direito né que isso que eu acho que os dois com você tá dando um pouco de brilho tiver aí é foda mas dois contos com brilho um com r2 se engasgando com o leitor e ela vem a cheira né eu vou botar o meu um forte depois um médio um em desenvolvimento e uma forte aí mas tem a cheira aí a chuta para quem sabe jogar o bolo cá tá chato velho nós temos como um pedido ainda não peguei o jeito de achar não é mas na final pode mudar um pouco uma coisa se esse jogo vai ser competitivo eles vão vai ter muito nerf e buff e nerf isso aí é isso que é o foda você pula com um boneco e os cavão lá e nerf embora não é pra fazer como automático não fizeram E aí E aí é a minha filha tá fazendo com uma com a minha fica não sei a que ele de repente se conseguiu você começar já termina né tipo e quando eu cuido caneta não vai voltar e isso aí eu tenho que tomar cuidado eu quero ver como tem o outro chum ai e se sai quanto a mim vai atingir ah vai para foder vai fazer como a tomate que filho da p*** esse acho um dos mais chatos ver se ver se como a tomate ai que cara filho da p*** velho nossa vai fazer como a tomar mano tem que fazer como a tomate toda ó é zoado isso vamos ficar aqui ó e pior que essa porta quebrada E aí E aí E aí Alright. Aí eu não sei se você pode filmar, não se você é da puta. Ah, eu não sei se você não tem uma puta que eu não sei. Ei, eu não sei. Eu não sei se você não tem uma puta que ele é da puta. fazer como automático meu pivô sabe o que fazer como automático errou seu trouxa vai se f***er filho de uma p*** olha o canto que tinha como tomar mano vai ficar que nem parece como automático é esse que vai colocar o tomate ou fica da p*** e aí 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 é mano tá ridica como automático a boca pra brincar falei velho e aí eu tô trouxa ai eu cristo e deu pro cristo em segundo aí a senhora da vitória, rirando o vencedor você abre o que vai fazer com esse filho da puta rombado ah velho o carro correu ah nananana correu não não eu posso perder o carro mas eu vou ver o que é o mesmo revanche não o carro fugiu é uma beta caralho é nessa hora que você tem que coisar se o jade quer jogar acho que o jade ta online aqui deixa eu ver se ele vai jogar aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é que eu quero jogar com alguém velho? Caralho é bom. Eu não sei quem vai jogar. Não sei o que. Ah eu quero jogar com alguém bom velho. Cabe essa é essa? Eu não sei se pegou o jeito. Porque muito moleque estava na mesma pegada. Tipo a Sherwin estava praticamente na mesma coisa do 98. Eu não vejo muita diferença. Aqui é a dos dois mil e poucos. Ela já é meio difícil de jogar. Em 2002 ela está diferente. Ela está mais ruim. Ela está bem do 98 mesmo. O Chris também está no sentido. Bem do 98. O Miyashiro. O Miyashiro não sei se está faltando algum golpe. Acho que não. O Chris tem golpe não. Aquele golpe de Miyashiro para frente. Chute. Tipo. O Hadouken do Akuma. Que ele dá para o Hadouken. Para frente lá. E aquele aí não tinha não. Não sei se ele vai querer jogar. Ou se ele quiser. Ou se ele anda tinha não. وہa. Thanh Snow. Tchau. 2 a 3 em. É, esse aqui é um jogo que eu não vou comprar não é só mesmo, porque o preço tá muito caro, eu não sei, eu acho que não tem também esse dinheiro. Só o cara fazer t-bag, t-bag é uma coisa bem ridica de fazer, é por enquanto deu certo mano, esse cara é meio ruimzinho, é aquele cara que só faz como automatic, tipo eu acho que é o cara que pegou o jogo quase agora, e o cara coisou o café, é pra fazer, beleza, vamos fazer, eu tô com 3 barras também, quer fazer, tipo se pousar faz só 3 barras. E aí, correu um erro, espero que não seja eu velho, tô com receio da internet, e aí eu mesmo, olha os beats caindo aqui ó, e aí o beat rate caindo, caramba mano, de novo velho, de ontem foi a mesma coisa, a live tava de boa, depois do nada começou a cair beat rate da live, e a internet começou o carro, mas essa internet tá uma merda, não tá aguentando parece velho, tipo, é, vamos acordar que a gente vai entrando também, que a conversa a gente vai ver certinho, talvez eu tenha, a gente vai ter que trocar de internet de novo, ai que beleza, ai voltar pra vivo, o problema é que a vivo, o problema é que a vivo cai velho, nossa cai, é, agora eu tô vendo aqui, agora eu acho que é minha internet mesmo, ai que bosta velho, eu só sei que eu vou conseguir jogar então pessoal, ah velho, caramba internet, puta que me pariu, ai que bosta velho, que bosta, Eh, vamos fazer um teste aqui do, 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 do coiso aqui, deixa eu fazer um teste aqui, passar rapidinho, vai ver quanto tá indo no computador, é, começou de novo, e겠�entre, não, não, o foda que ele só faz a dia de noite, agora tá fazendo de tarde também, de dia, aí que também tá fazendo de dieta comivinha, A internet tava de boa, é, apesar que aqui no computador tá dando 58, mano, tá pagando 100 MB, mano, tá vindo 50, tá vindo, não tá vindo nem metade, velho, no computador aqui não tá vindo nem metade, ó, nem metade, velho. Ah, metade, mano, 100 MB, mano, paga 100 MB pra vindo 50, velho, puta que me pariu, pior que isso aí tá prejudicando o jogo, tá demo pra achar partida, tá no pod lá, se eu entrar sozinho eu acho que acha rápido, mas eu já coloquei com o Gustavo, com o Matt lá, é, vocês viram que fica às vezes com a demora não achando, mas depois tem uma hora que acha, tipo, é fogo, né, tipo, pra ver como a gente ia fazer o negócio dos homens, elas ficarem dentro desse jeito. É, não tá, não tá vindo alguma coisa não, velho. Deixa eu printar aqui, eu printo, eu sempre printo e mando pra Amanda, deixa eu... Eu sempre printo e mando pra Amanda aqui, ó. Tô mandando uns prints pra ela, só pra... Deixa eu me procurando aqui, só espero que dê pra jogar com o Jader, velho, não, mas esse jogo tem um negócio de framerate que não prejudica, né, ou a jogabilidade que se alguém tiver com a internet ruim. Achou? Puta, mano. Selector. Ah, que beleza, apertei a ordem, tudo errado, puta merda, velho. Ai, caralho, ó, 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 ó. Eu não posso botar a minha, minha moeda mais forte pro último, velho. Ih, cacete, ó, ó. Ai o que eu menos tema ai é o Kyo velho, os outros dois tipo aqui é negócio, o cara sabe jogar puta, o pior que eu botei minha mais forte em primeiro velho, não, não, ela não sei que é um tanque, não é um tanque velho, tipo eu tenho que deixar tipo, não, ela funciona bem com barra velho. Oh, 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 oh. E aí E aí eu olho para depois de ficar mesmo que aí você ficar que dando Ah, agora eu vou. Ah, eu não tava conseguindo fazer uns golpes, velho. Eu vou te dar um pouco. Mas olha o tamanho das coisas dela. Pronto? Ah. Não, demora, velho. A terceira ACTURA acendiura dela. Se eu dou especial, eu tinha ganhado lá, velho. Ai! Eu tinha telespela de uma Barra mesmo. o 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 então o 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 e agora tem que ver o trio que não tem ninguém ainda vai ter ter um truque não tem um veio nenhum ainda tem um lá que tá triste com a vaga aberta o que a saco o bise não vai vir também é o guise caralho o 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 as vezes eu esqueço que você mora na zona norte é um rolê da sua pra casa do titi o 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 entendeu o 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 eu já fiz dos bonecos, né, a Charme aí, ai eu não sei, velho, eu tô entre o Kyo no finalzinho, se o Kyo começou a dar bom o Kyo, velho, que eu tava dando um liga ao Kyo, velho, ai eu tô entre, a dúvida entre, é que o Shunei às vezes é meio estável, só que às vezes ele funciona, o Chris vai depender do pessoal, só que eu tô achando que eu colocar, eu acho que o Kyo, o Chris depois o Shunei, ou o Shunei e o Kyo depois o Chris, né, é mais ou menos assim, é, eu tô meio empatado, né, apesar que quando o jogo sair, provavelmente muitos desses aí vão capudir, só o único que eu vou manter, talvez vai ser a Charme mesmo, os outros vai ser a King, vai entrar também, vai ser uma das principais, se ela for a mesma jogabilidade do 14, GG, velho, é uma das melhores pessoas que tinha lá, pena que não vai ter a Alice, que é uma das pessoas que eu mais gostaria de jogar lá também, eu acho que é, o Terry vai ter, né, o Terry vai jogar bem pra casa, se for no esquema do 14, eu vou jogar bem também, o Krak, aí vão testar os novos, né, a Dolores eu não curti muito, então, coisa bom, o Rainder eu joguei um tanto, aí tem que jogar com a Blue Mary também, pra pegar mais coisas dela, a Vanessa, né, que a Vanessa eu joguei na coisa, só que eu não curti muito, pelo menos a Vanessa, a Blue Mary dá pra jogar, só que é difícil jogar com ela, a Long, eu também não consegui já muito bem, eu joguei o melhor que eu joguei, ah, foi o mestre do King, né, e o marido dela, que agora não sei mais, o Ganryu lá, foi um dos que eu joguei melhor também, que eu consegui abater na minha irmã do Krak, no Rafa da minha irmã, aí a gente vê, né, aí qual é a coisa, a gente volta depois, beleza, pessoal? É isso, valeu, aí, se eu vou ver se o pessoal for jogar, se não for, a gente vai pro Resident Evil com alguma coisa, se não, se o pessoal for jogar, a gente vai lá abrir outra live, mas aí vai ser umas oito, oito, meia, nove horas, que eu vou jantar, vou dar uma descansadinha um pouco, né, que é bom dar um tempo, né, e depois eu volto. Pois aí, amanhã não, amanhã vai ter, amanhã as lives vão ser só de lá pras três, aí vai ser do Resident Evil ou Doki Doki, né, que é o jogo que a gente tá comendo, ou, depende do Denlight, se me der na tela, ou eu joguei na corte, eu não sei, vamos ver, vamos ver como que eu trago o jogo, que eu quero logo, é, quero dar uma adiantada no Resident Evil que eu nem joguei hoje, né, então, a gente verá certinho que aí, domingo que vem, a gente volta ao normal. Aqui também a, o KB caiu pra 19, quer dizer que a internet começou a dar bioco de novo, né. O KB caiu pra 19, eu vou terminar aqui a live antes de ficar aqui, e é isso, beleza, pessoal, a gente volta ao atalho, é nóis, fui, tchau.